Hoje é o dia que eu me desfaço desse jogo de rodas aqui, família. Ai, mano, olha o que tem aqui, ó. Mas, rapaziada, é o seguinte, mano. Tô vendendo essas rodas aqui, viu? Tô vendendo essas rodas da BMW M6, que tava no meu Corolla, que eram as antigas, lembra do Corollão do Parque. 2, 2, 5, 40, 18, valeu? E tá zerado os pneus, mano. As rodas, tem umas rodinhas que tá com risco aqui, pá. Mas vou vender porque eu vou colocar outra agora no Suba, certo? Ai, tamo indo lá pra Santander, família. Mó rolê, tô pegando minha aguinha aqui, ó. Vamos lá numa loja de rodas, mano, chamada VPR Brasil. E vou aproveitar e vou ver um novo jogo de rodas pro Suba. Eu quero colocar um estilão mais da hora, tá ligado? Tipo o Nastei 37 e algumas outras assim que são mais no estilo JDM mesmo. Vou levar vocês comigo, mano. Eu tô colando lá. Vou gravar as rodas que tiver lá e tal. Vou ver se eu mostro pra vocês, porque vai ser a minha visão. Vai ser vlogizada a monstra agora. E quem sabe a gente não sai com um jogo de rodas novos aí pro carro, tá ligado, família? Então é isso. 9h37 e a gente vai demorar mais ou menos aí uma hora e meia pra chegar em Santo André nesse trânsito de São Paulo, mano. É isso, mas vambora. Será que não vai conseguir umas rodas muito loucas lá, né? Tem umas brancas, umas azuis lá, mano. Chapada, família. Sério, mano. Vocês vão curtir. E é bom agora também que eu vou dar um cold start também no Suba, né? Então o barulho dele fica da hora também. Vou colocar pra vocês assistirem aí. Essa é a melhor hora, velho. Esqueça tudo, hein? Deixa eu ligar aqui pra vocês verem como fica. Olha lá. Olha lá. Olha lá. E é um ronco bom, mano. Aquele ronco encorpado que não incomoda, tá ligado? É um ronco gostoso de ouvir, mano. É tipo aquele ronco que todo mundo ouve e fala, mano, ali é máquina, tá ligado? Mas é isso. Vamos cair lá pra loja lá. Vamos trocar ideia no caminho. Aí, família. Cheguei aqui, ó. Tô com o brother, beleza, mano? Ele que... Esse é o Léo, mano. Pra quem não conhece, esse é o Léo, dono dessa loja gigantesca aqui, ó. Acabei nem mostrando pra ninguém aqui que eu tinha chego, mano. Mas, família, eu já tinha mirado essa roda aqui lá no Instagram dele. Olha que coisa mais linda, velho. Essa roda aí é flowforme, galera. Essa é chave, hein? 20% mais resistente, 30% mais leve do que as rodas convencionais. Tem tratamento térmico essas rodas, então elas são muito resistentes mesmo, velho. Então, pra pegar pista é suave assim, né, mano? Esquentar, foda-se, né? É a pista que eu falo, meu família. É pista rodovia, não pista de pista, velho. Eu prefiro ver os outros correr, mano. Você vê que o desenho dela aqui é convexo. Pra você colocar até as pinças de freio bem grande nela. Eu tinha pego uma azul. E aí, a azul, eu ia colocar uma pinça azul também, tá ligado? Sei, sei. É uma T-37 azul? É uma T-37 azul, mano. Sei, sei. O problema é que aquela lá, a furação não bate. Não bate. 4 furos. Bota fé demais. O Subaru, a maioria aí, 90% é 5 de 100. 5 de 100 é a maioria, né? A furação. Bota fé. Exatamente. E essa daqui também é 5 de 100? Também 5 de 100. Essa aqui tem no 18, essa aqui é 18 e tem no 17 também. Esse tem no 17 também? Aquela, você pode não ter no 17. Aquela é... não, aquela não. É 18 por 8,5. 18 por 8,5, essa daqui poderia ser 17 por 8, por 8, tá lá? 17 por 7,5 ela. Por 7,5? Isso. Eu queria deixar ele mais um pouco rente assim, mais ou menos assim, tá ligado? Como se fosse... Mano, pra dar aquela sensação de jipão mesmo, tá ligado? Um carro mais encorpado ali, né? É, que quando você olha de trás, ele fica mais encorpadão mesmo, tá ligado? Bem esportivo mesmo. É. Eu curto essa vibe, tá ligado? E aqui, você pretende rebater esse paralama? Tá vendo? Tem um vão bem grande aqui da lata, né? Tô vendo. Pode complicar um pouquinho. Ah, mas aí você... tipo assim, eu não manjo nada disso, papo. Você que vai ter que dar esse salve pra mim, hein? Será que eu vou precisar rebater isso? Se a roda ficar aqui rente, quando o carro ele abaixa, a tendência da roda é ela entrar, fazer a cambagem negativa aqui. Certo. Mas se ela ficar muito rente aqui assim, por exemplo, aí é bom rebater, cara. Pra evitar de pegar, entendeu? É melhor evitar do que começar a pegar, depois você ter que arrumar, fazer funilaria aqui. Porque aqui começa a ficar meio onduladinho, assim. Onduladinho, tá ligado? Igual aqui as paradas que tem na porta ali, se você olhar de cantinho. Isso, uns ovinhos assim, parecem uns ovinhos. É isso mesmo. Exatamente. Nossa, irmão, acho que essa daí mesmo, viu? Eu tenho até uns parafusos lá, viu, mano? Das minhas antigas rodas. Tem as porquinhas? As porquinhas, é, parafusos nas porquinhas, é verdade. Essa roda aqui é espanta. Vai ficar douradão no carro, vocês conseguem imaginar como vai ficar? Além de louco. E aí as pinças vermelhas, tá ligado? O que vocês acham, mano? Caralho, só. É cabulosa. Olha isso, mano. Isso aqui deve ser tudo aro 20, né? Mano, e até o teto de roda, velho. Calma, mano. Tá na aro. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Morra. Esse aqui é o olho, hein? Morra, velho. Essas aqui devem ser tudo off-road, tá ligado? São loucas também, hein? Qual dessas, família? Comenta aí também qual que você acha que vai ficar boa, mano. Vocês têm um olho melhor que eu também, às vezes, de olhar assim, ó. Aqui tem muito modelo, tá ligado? Você até se perde, filho. Olha que chave é essa. Aqui, ó. O que ela colocou no argo dela, acho que é esse aqui, ó. Que ela tá olhando nas fotos. Mano, a loja vai ficar aqui em Santo André, família. Segue os caras lá. VPR Brasil. No Instagram, né, mano? Tem site também, tem tudo. Nuf, se liga, se liga. Esse estilão acho que tá bom e fica da hora, viu, papo? É isso? Vai ficar igual o da Esther. Ela vai falar, mano, vocês vão pagar pau, velho. Caralho. Eu olho pra essa roda e eu lembro dela, mano. Bota a fé. A cor é igualzinha, né, tudo bom? Nossa, velho. 24K. Ficou diferente pra porra, mano. Agora dá pra ver a pinça suave ali, ó. Vai ser o único Subaru com essa roda, viu? É mesmo? Nunca vi um Subaru com essa... Já vi poda. Ficou bonito, hein, velho. Também... Ficou forgado, ó. Vou olhar de longe aqui. Mano... Ficou doido, hein? Ó, vai casar certinho, cara. Certinho, na caixa de roda. E vai casar certinho na caixa de roda? Vai. Vamos ver aqui pela lateralzinha. Vem mais pra dentro. Ah, porra. Vem mais. Cara, ficou no limite, velho. Bota a fé. É. Quando eu abaixar, ela vai entrar um pouquinho mais. Nossa, vai ficar perfeito, mano. Porque aí... Ela vai ficar no... Esse aí é um 18. 18, era o 18. E aí você... Teria que ser um pneu 2, 2... 2, 2, 2... 2, 2, 2, 4, 5. 4, 5. Se você não for rebaixar. Se for rebaixar, é 2, 2, 5, 40. 40 se for dar uma baixada. Baixada, assim... Baixada legal, mesmo. Coloca mola, esportiva. É, eu... Como eu falei, eu talvez baixaria um dedo, tá ligado? Só pra dar uma esportividadezinha nele. Deixaria mais encaixadinho, mas só também. Aquela encaixada preenchida na caixa de roda ali, né? Pois é, mano. Olha aí, já até arrancou o paralama aqui, fiote, ó. Não sei nem o que aconteceu com esse paralama, viu? Mas beleza. Cara, que carro preto, roda dourada. Ainda mais o Subaru, é a Felicis, né? Fica a chave, né, mano? Fica a cara do carro, não filma, mano. Tá bom, agora é... E, ó. Deixa eu virar. Hum, mas isso aí você postou ontem, não foi? Olha lá. Olha lá, ó. O center cap ali, vermelho. Você imagina, vermelhinho ali, ó. Metal Horse ainda, vixi. Isso aí eu vou colocar muito, eu acho ainda, viu? Isso aqui é top, cara. E na hora que eu passar pro motor dele... Aí. Levinho, anodizado. Deixa eu ver o peso. Tudo de alumínio. Nossa, muito leve, mano. Aí, tropa, se liga. E quem bate o olho já vê que o dono gosta de produtos de qualidade, né? Exato, mano. Nos detalhes. É essa vibe que eu quero deixar no Suga, tá ligado? Ele merece, mano. Isso aí é louco. É um Subaru, né? É um Subaru, papo. Isso aqui vai... Isso aí é doido. Uma alegria de ter esse carro, mano. Faz ideia. A loja raiz é isso aqui, parceiro. Os caras não tem escada, não, mano. Os malucuco já saca de lá mesmo, ó. Ah, é aqui, filho. Ó, essa é linda também, padrinho. E a... Essa aqui? Não. Essa. Essa daí, não é? Essa é a Missana. Essa daí, essa daí. Essa, tá? Pode ter Missana a outra. Vai testar a Detroit também, ou não? Quer testar? A Detroit é essa daí, né? Essa é a Detroit. Mano, acho que sim, pai. Legal também, sim. Legal. E essa preta aqui, Redform, ela entra lá? Essa é 112, mano. É, é diferente. Nossa, essa Vitória também é hispânico, tá? Pra deixar pratão o bagulho lá, ó. Esse acabamento é animal, mano. Mete as pinças vermelhas, mano. E aqui, Léo? E a... Ah, é 12, né, mano? Gente, 12. Putz! Felipe, tem essa aqui também, cara. Deixa eu ver. É aí, ó. Pratinha, mano. Essa aí é lançamento. Bonita também, hein, velho? Olha. Totalmente diferente de qualquer coisa, cara. Nossa, moleque. Essa é bonita, mano. Quando você pega essa na mão, você vê o peso. Você vai se assustar, mano. Aí, família, aí, família. Vou soltar. Nossa, isso é muito leve, velho. É levíssima essa roda aqui. Porra, mano. É isso que o meu carro precisa, mano. E essa aí é a R$8,00 também? É R$17,00? R$17,00 por R$7,500, ela. Um pouquinho menor. Um pouquinho menor. Você acha que pneu R$17,00, pneu R$18,00, qual que é mais caro aí que você acha que eu vou gastar mais assim, mano? Depende do modelo de pneu. É. Mas, assim, os R$18,00 são mais caros, né? São mais caros. A gente tá com uma R$17,00 ali pra gente ter uma noção também, troca. E as outras, família? R$17,00zinho também é cavalo, mano. Nossa, olha essas rodas, cuzão. Essas rodas eu acho que vai casar mais, família. Essa aqui, ó. Eu gostei mais dessa. Aí a gente escolhe essa ou essa aqui, mano. Qual que vocês acham que é mais hype, mano? Nossa, essas pretas também é cabulosas, tio. Que mal. Não suspeito pra falar, né? Porra, bicho! Ia tá aludona também essa aqui. Nossa, fi. Essa daqui tá espanco, Léo. Essa daí? Essa aqui tá espancada. Não sei por quê, mano. Eu acho que é por conta que ela dá essa diferença na... Esse acabamento, cara. É, esqueci o nome isso aqui, mano. A de mandada, né, não? Não, a Vitória chama de Black Chrome. Tem gente que chama de Hyper Black. Tem vários tipos de nome, mas o acabamento, o princípio é o mesmo. Tá vendo que a roda aqui é preta? Tô vendo. Então eles pintam a roda inteira de Black Piano na fábrica. E aí quando a tinta ela tá meio, quase secando, naquele meio tempo ali, vem com o Hyper Prata por cima nela. E quanto menos demão de Hyper Prata, mais o fundo ela pega aqui, o escuro. Aí fica esse escurecido. Ah, verdade. E quanto mais demão, aí ela fica mais o Hyper Prata ali, que é o clarão ali. Ah, eu acho que é por isso que tu olha assim, ela dá uma profundidade escura mesmo. Isso. Dá uma sombra na roda, né? E o verniz, você vê que quando bate a luz, ele reflete, parece um cromo até, né? Exatamente, ele reflete pra caralho aqui. Eu tô vendo refletir bastante com essas áreas aqui. É absurdo. Ainda bem, muitas instâncias aí. Nossa, mano, essa ficou espancada, velho. Tocou 10 mesmo. Acabei de decidir com o Leozinho aqui, ó. Mano, é unânime. Todo mundo aqui, ó, que a gente comentou, curtiu essa roda, mano. Olha que roda louca, mano. Pancada, hein? Pancada. E quando você olha de longe, Leozinho, fica mais bonito ainda, tá ligado? Porque você vê o conjunto de longe assim, ó. É que o carro tá alto, pá. Mas vocês imaginam, galera. Carro baixinho ali, ó. Com as rodas encaixadas. Ó, dá pra ver a pinça, tá ligado? Aí, o que eu ia fazer? Ó, vermelho aqui, tá vendo? Aí, vermelho, capa de pinça aqui, vermelho também. Vou pintar ali. Que vai combinar com os faróis também, que eu vou deixar tudo vermelho aqui. Só vai ficar isso e isso pra fora, né? Do farol. Isso aqui tudo vai ser vermelhão, sangue, tá ligado? E é isso. Essa daqui ficou muito louca também, ó. Se vocês gostaram, eu vou deixar essa aqui pra vocês, tá ligado? Quem vem aqui pra eu pegar. Aquela ali, papai. Fordada demais, velho. Curtiu, pai? Ué, cê é louco? Eu sou suspeito pra falar, cara. Eu adoro o JDM. Eu tenho um. Você tem um? Você tem um SI, né, mano? Eu tive SI. Agora eu tô com um cupê. Um cupêzão? Foi sempre o meu sonho. Nossa, é lindo também, mano. Dá pra tirar uma onda, não dá? Não é um carro pra dar benga. Não, é pra tirar onda o bagulho. Pra tirar onda. É divertido de guiar e tal. Exato, mano. Eu sou suspeito. Essa brisa desse aí também, mano. Esse aí não é o turbo, tá ligado? Não é o WRX. Mas, mano, anda bem igual, papi. Assim, ó, dentro da cidade. Dá pra tirar um lazer. E é bonitão, né, mano? 4x4, né? 4x4. O bagulho vai deitando nas curvas. É isso, troca. Aí, ó. Vamos decidir aqui e aí eu vou falando pra vocês. O pneu a gente optou... Deixa eu colocar aqui, ó. Olha como é leve as rodas, mano. É quase o peso da minha arma, filho. Levinha, levinha, levinha. Os pneus, ó, a gente optou por 45 e não 40, tá ligado? Porque o 45 tem um perfil maior e eu não quero perder o conforto dele, tá ligado, família? Esse carro aqui é muito confortável na cidade e São Paulo é uma buracada da porra. Também pra não amassar essa coisa linda, entendeu? Mas olha o tamanho da tala dela, filho. Só pra vocês terem ideia. Comenta aí, família. Gostaram dessa roda? Dessa? Dessa? Como de todas essas? Deixa o comentário aí. E segue a rapaziada, demorou? Mano, vou encerrar o vídeo aqui na loja mesmo, família. Porque isso aqui é só um videozinho rápido pra mostrar o projetinho do Suba. Tá ligado? Eu quero sempre trazer vocês pra próximo de nós aqui, tá ligado? Porque esse projeto também, além de ser meu sonho, isso aqui vocês ajudaram a realizar esse meu sonho e eu agradeço demais, demorou? Segue a rapaziada lá no Instagram, vê se tem canal no YouTube, VPR Brasil, demorou? Loja fica aqui em São Paulo, em Santo André. Loja gigante, mano. E os caras manjam muito de roda, pneu, essas coisas tudo, que é um kit responsa pro carro. Demorou, minha tropa? Então tamo junto, até o próximo vídeo, valeu e é nóis!